Gata, só você me faz feliz Não dá pra te arrancar da cabeça E ela não cansa de vagar o tempo inteiro na minha mente Sem você comigo dói demais Sem você comigo aqui não me sinto vivo Viram mais um renesse e eu não me sinto vivo Sem você não sei pra onde ir e perdi o meu destino E aqui sem você gata eu juro dói demais Nunca quis partir o teu coração E eu não queria nos jogar na solidão Lentamente eu vi o nosso amor soltando as mãos E eu não consigo descrever só sei que dói demais Sinto falta da tua paz Da sensação que tu me traz Disseram todas são iguais Mas nenhuma chega aos pés do que tu é capaz Sem você comigo dói demais Sem você comigo dói demais Sem você comigo, sem você comigo Não tô vivo, ok, muito menos bem Tentando matar a saudade de outro alguém Sem você aqui eu não quero sobreviver Mas se eu morrer tem risco de você me esquecer Angústia dói demais Isso tira minha paz, tira minha paz E sei que não sou capaz De conviver longe de você Porque isso dói demais Eu não quero ligar Não quero me apaixonar Porque se me abandonar Eu já sei que Dói demais Sem você comigo 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 dói Dói, dói, dói Đói demais Mãe demais Mãe demais Mãe demais Amém.